Oh, 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 oh E aí, DJ KLP São Paulo pro mundo, porra Aba, se levanta Aba, se levanta no pau, sua puta Que tu exasso a pior conduta Olha o GW, te deixa soltinha Pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai, tremando pra sua puta Trepa, tremando pra sua puta Trepa, tremando pra sua puta Trepo, tremando pra sua puta Trembro com sua puta, trembro com sua puta De sarrinha relacente, já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Elas tão metendo bronca, elas querem esprega, esprega Já tô indo sem calcinha, match, fica na minha xereca Vem que vem no esprega, esprega, match, fica na minha xereca É, é, fica na xereca, vem novinha do Antares Na melo do esprega, esprega, vai, fica na xereca Pra as novinha do Antares É, fica na xereca, toma É, fica na xereca, toma Pica na xereca, pra as novinha do Antares Trembro com sua puta, trembro com sua puta Trembro com sua puta, trembro com sua puta De sarrinha relacente, já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Elas tão metendo bronca, elas querem esprega, esprega Já tô indo sem calcinha, match, fica na minha xereca Vem que vem no esprega, esprega Match, fica na minha xereca É, é, fica na xereca, vem novinha do Antares Na melo do esprega, esprega Vai, fica na xereca Vai, fica na xereca Pra novinha do Antares É, fica na xereca Toma, fica na xereca Toma, fica na xereca Pra novinha do Antares